No encontro foi formalizada a solicitação de cedência do Teatro Dante Barone ao Fórum Social Temático nos dias 25 e 26 de janeiro, para a realização de debates. Serão discussões temáticas em diversos pontos de Porto Alegre. E o segmento que será desenvolvido na Assembleia Legislativa é o do trabalho e alternativas para diminuir o desemprego no mundo, com a participação de autoridades e pesquisadores de diversos países. Nós queremos em duas tardes aqui fazer um debate profundo, porque nós vamos estar com dirigentes sindicais de vários lugares do mundo, desde lá da ponta do México até o Paraguai, gente da África, de língua portuguesa e também da Europa, onde a gente quer travar um debate profundo e pegar as experiências de como nós conseguimos vencer a crise em vários países e a partir daí tentar somar o esforço no sentido de tentar ajudar aqueles países onde não conseguiram vencer o problema da crise econômica mundial. Então essa é a base do nosso trabalho e queremos que ele parta aqui da Assembleia Legislativa. Durante a audiência, o presidente em exercício do parlamento recebeu a camiseta oficial do evento e assistiu a vídeos promovendo a participação popular no Fórum Social Temático de 2012.